Olá, amores! Eu aqui novamente fazendo mais um vídeo pro canal, né? Hoje vocês vão me ligar pra essa minha cara que eu tô assim um pouco... Eu dei assim, tive esses dias um pouco meio a doidói com dor na cabeça, né? E tontura, mas sabe o que é isso? É acima do peso que eu já tô. Eu tava com problema de gordura no sangue, né? Então, já voltou o que eu tava sentindo antes, então vou ter que continuar meu regime novamente pra perder peso, né? Que eu tava pesando 80 e quase 90 quilos quando me dava agonia, né? Aí agora, quando eu fui pro Brasil eu tava pesando já 70. Então, assim, eu dei uma diminuída bem mesmo, né? Mas se Deus quiser, a partir de segunda-feira, eu já vou mesmo começar ali minha dietinha básica mesmo do jeito que eu tava fazendo, né? Porque a gente tem que cuidar da saúde, né? Só saber de comer, 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 comer não, né, meus amores? Também tem que cuidar da saúde porque vida a gente só tem uma, né? Então, é isso. E hoje, meus amores, olha que eu comprei ali hoje. Eu fui na farmácia pegar o resto do meu remédio e fui no supermercado e enviei essa latinha de feijoada, né? Feijoada, tradição, é, 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 transmônia. Vamos, eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro. Né, aí, latinha de atum, né? E os ovos, que me deu vontade, eu não sei vocês. Cada cal tem um gosto, né? Eu tenho, eu gosto muito de comer, sabe, assim, feijão com ovo frito, essas coisas assim. Sabe que eu fui acostumada assim, né? Então, eu não pude ser, ai, eu sou acostumada a comer isso, eu sou acostumada. Eu fui criada praticamente, graças a Deus, eu tô viva. Eu fui acostumada, criada, né? Eu com os meus irmãos, com feijão cozido na água, no sal, né? Então, assim, eu não estranho, né? Certo, a gente tem, quando a gente pode comer uma coisa melhor, a gente come, isso, aquilo, né? Porque eu moro aqui, que eu vou, ai, hoje eu vou comer isso, não vou comer picanha, hoje eu vou comer... Não, eu como o que me dá vontade, eu tenho pra me comprar. Graças a Deus, nunca faltou e me deu vontade, né? De comer, né? Hoje, almoçar, me deu vontade. Só esqueci da banana, né? Mas hoje me deu vontade, eu de eu comer feijão com um... Fritar o ovo, eu não sei se eu vou fazer o atum misturado ali com ovo frito, eu não sei. E fazer um arroz. Beijo! Então, meus amores, eu abri a quíspia. A gente vê tão bonito, né? Por fora, assim, os legumes todos dentro, mas vamos ver o que tem dentro. E aí, eu já botei essa... Isso aqui eu passo o dia com ele, né? Eu lavo, que é pra ficar quentinho aqui o tempo, né? Às vezes o arroz aí a gente só pensa... Não é, meus amores, é que é pra ficar quentinho, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que vocês já viram, né? Cuspi essa rosinha, essa aqui que eu comprei. Foi R$1,99. Nessa tem várias cores. Aí eu comprei essa, que deve ser uma rosinha, né? Mas aí eu comprei a outra do mesmo jeito, rosinha. Só que eu imaginei que fosse... Olha que lindo! Isso aqui tem uns espininhos, mas é linda, tem amarela. Aí eu vi uma preta, se eu não me engano. Olha essa outra. Eu quero ir comprando, é R$1,99. Eu compro ali no chinês. Então, meus amores, aqui eu já fiz. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Veio seis pedacinhos. Um pedacinho de... De calabresa, sei lá. E uns três pedacinhos de toicinho, né? De gordura do porco, né? Então é isso. Vou almoçar, vocês não vão ligar pra essa minha cara amassada, né? Mas isso faz parte da vida. Um beijo. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever. E eu vou almoçar. Vou agradecer a Deus e almoçar. Beijo. E aí E aí